Olá, boa noite. Um paraíso botânico na zona da Mata. É o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, uma das mais importantes reservas naturais de Minas Gerais, mas como divulgar e desenvolver a região. O turismo é uma importante alternativa. Nessa edição do Opinião Minas, nós vamos falar também da instância de governança regional, a IGR. Fica com a gente. O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro abrange oito municípios mineiros. Aqui no estúdio, eu recebo o Marcos Guarino, ele é prefeito de Muriaé, o maior município da região. Boa noite para você, Marcos. Tudo bem? Seja muito bem-vindo à IGR. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. A gente que agradece a disponibilidade para a gente falar de muita coisa boa de turismo hoje, né? Com certeza. Marcos, e virtualmente nós vamos receber também aqui o Lucas Soares, que é turismólogo e gestor da IGR da Serra do Brigadeiro. Lucas, boa noite para você. Seja bem-vindo também. Muito obrigada pela presença. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, o doutor Marcos Guarino, né? E espero que essa conversa nossa seja produtiva. Vai ser bem interessante. Vai, Lucas. E muita gente vai conhecer a Serra do Brigadeiro, às vezes mineiro que não conhecia mesmo, né? Mas antes da gente começar aqui a nossa entrevista, nós vamos conhecer então um pouquinho mais da Serra do Brigadeiro e os seus encantos. Acompanhe. No extremo norte da Serra da Mantiqueira, entre os vales do Carangola, Glória e Rio Doce, está localizado o Parque Estadual Serra do Brigadeiro, uma das mais importantes reservas naturais de Minas Gerais. A região reúne, além das belezas naturais, um grande potencial turístico. A região é reconhecida pelos produtos artesanais, doces, cachaças e café. Quando eu saio de Belo Horizonte e vou para o interior de Minas Gerais, o que eu levo é aprendizado. Quando eu escuto os gestores, os prefeitos, a classe artística, os trabalhadores do turismo, eu compreendo melhor as demandas e posso, obviamente, direcionar o meu trabalho para melhor atender o cidadão. Esse é um momento único, de extrema importância, onde, de fato, a gente faz valer duas diretrizes que são fundamentais para o desenvolvimento do turismo na nossa região, que são a participação, a descentralização da gestão do turismo e essa questão da territorialidade. Nossa IGR, juntamente com a IGR Pico da Bandeira, que está sendo convidada, irá formalizar um documento para encaminhar ao nosso governador Romeu Zema, via secretário de Estado de Cultura e Turismo, solicitações quanto à infraestrutura, quanto ao ICMS Turismo e, principalmente, quanto à capacitação que foi tida aqui como o ápice que nós precisamos promover para que o turismo, de fato, cresça na nossa região. Marcos, eu te confesso que eu não conhecia a Serra do Brigadeiro, não conheço muito bem, não. A gente vai explicar um pouquinho mais da Serra, dos potenciais que ela tem. Falei aqui no início que abrangei oito municípios, não é mesmo? É uma serra de grande extensão. E onde que Muriaetá se localiza ali dentro da serra, Marcos? Olha, a entrada da serra não é no meu município, né? Ela é em outro município, na área de Fevedouro, de Arapombe, e na zona, vamos dizer, na zona sul mesmo da Serra do Brigadeiro, onde é o pico de Itajuru, é que estaria o pedágio de Muriaet. E a região ali realmente é muito bonita. Primeiro, eu queria agradecer até a visita do secretário lá, Leônidas, que foi muito importante para a região. Ele olhou toda a região com carinho muito grande. Foi uma visita muito produtiva. A gente agradece muito a ele e sabe que essa visibilidade que estava faltando para a região agora, com ele sendo secretário, a gente vai ter muito incentivo. E a Serra do Brigadeiro ali na nossa região, o pico de Itajuru, como eu disse, é 1.560 metros, tem trilha para lá, e fica aproximadamente a 40 quilômetros para chegar, mas é um pedaço bem de estrada asfaltada e um pedaço de estrada de chão. Mas tem lugares belíssimos, é um passeio maravilhoso, e a gente pode ir falando aí como é que as pessoas podem conhecer através de Muriaet também, que é um passeio muito bonito, um potencial turístico enorme. Mas você falou das estradas, o acesso, a gente tem várias possibilidades de acesso, você disse que tem estrada de chão também, mas é um acesso fácil? É um acesso muito fácil. Na hora da chuva, realmente, o que é normal fica, na época de chove, a estrada não fica boa. Mas você pode ir por Itamuri, que é um distrito de Muriaet, porque tem vindo principalmente do lado de fervedor, quem vem do lado de mirador, aí você pega Itamuri, até onde estão as cinzas, né, do Zé Alencar, que era nascido lá em Muriael, o vice-presidente da República. Quando ele morreu, ele queria que ele fizesse as cinzas lá, está na igreja lá, do lado da igreja, um distrito também muito bom. E ali para cima, a gastronomia é muito boa também, você sobe a serra, já tem 5 quilômetros de asfaltado, mais 5 que estão sendo asfaltados agora, vão ficar os últimos 5 para asfaltar. Aí você chega no Belisário, que é um lugar belíssimo, um clima maravilhoso, que o Muria é muito quente, Belisário já é aquele clima de montanha, aí você tem o UBS, o posto, tem um restaurante, chama Fundo de Quintal, muito bonito, com fogão de lenha, né, tem o Gabi, né, que é onde é que é o grupo de artesões de Belisário, que também tem uma pousada, a pessoa pode ficar hospedada lá, aí da igreja e dali, e você pode seguir, aí que você vai passar por lugares belíssimos, tem a Cachoeira do Nau, que é uma cachoeira lindíssima, tem tipo uma praia, que as pessoas ficam ali embaixo, e tem a Vila Franciscana, né, que é através de um freio franciscano que mora lá, também todos para visitação, e muita gente faz ciclismo ali, faz caminhada, e existe também um guia turístico que faz a trilha até subir o pico do Itajuru. Que tem esse acompanhamento, então, para fazer... Que tem esse acompanhamento, inclusive, para a segurança e saber os caminhos melhores, porque sempre preservando o ambiente, né, sempre um turismo ecológico, para não deixar resto, não deixar sujeira, né, tem sempre uma preservação, uma pessoa que é técnica, mora lá em Belisário, e o outro caminho seria vindo por Limeira, né, a pessoa que vem, por exemplo, de Belo Horizonte, ela pode entrar em Rosário da Limeira, ela vai passar pela estrada ali, ela vai pegar o Iracambi, que é um lugar lindíssimo, tem uma Ossipe que trabalha lá em preservação ambiental, cuida de plantas medicinais, é muito legal, funciona lá muito tempo, Iracambi já é divisa de Limeira com Uriahe. E ali depois tem a Pedra Alta também, que é um polo leiteiro, bem no alto, e a gente está sempre tentando conservar esses traços melhores, para o produtor escoar a produção dele, principalmente na época da chuva. E depois de Pedra Alta tem Graminha, e aí você chega no Belisário, por esse outro lado, que é esse lugar belíssimo, tem cavalgada, tem uma série de atividades. Ô Lucas, pelo que o Marcos está contando aqui para a gente, é uma região, assim, com muito potencial turístico, em várias frentes aí, falou do ciclismo, falou da gastronomia, das cachoeiras que tem lá, é um turismo que está sendo desenvolvido, que agora vocês veem que está numa fase um pouco melhor, e aí por isso criaram o IGR. Conta para a gente, como que vocês se reuniram para desenvolver melhor esse turismo da região? A IGR, no caso, só para deixar esclarecida aqui para os nossos ouvintes, entender como que se dá essa dinâmica, né? Porque nós estamos hoje, a maioria dos municípios, inseridos no território da Serra do Brigadeiro. A IGR, ela foi criada, ela foi concebida no início dos anos, a gente pode dizer assim, nos anos 2000, uma política de Estado, uma política pública, para descentralizar as ações, vindas já a nível estadual e federal, podemos dizer. Minas Gerais foi um Estado pioneiro nesse desenvolvimento. E no caso, qual que é a função real de uma IGR que hoje a gente, a instância de governança regional, mais popularmente conhecido como circuitos turísticos, se a gente falar circuitos turísticos, no modo popular, a maioria das pessoas irão entender, né? Porque a IGR, às vezes, fala, o que é IGR? Circuito turístico. E a função da IGR propriamente é isso, é fomentar e desenvolver ações junto aos seus associados para o turismo, tá? Planejamento, execução para colher os resultados. E o porquê das IGRs? Propriamente, vamos pegar o Estado de Minas, é um Estado do Brasil com o maior número de municípios, né? Salvo engano, acho que é São Paulo, depois Minas, números agora, eu não vou conseguir te dizer. Um território, é um território extenso. Como que o Estado iria conseguir atender N municípios? Minas Gerais tem uma peculiaridade em suas várias regiões, cada um de suas características. Então, pessoas que vamos descentralizar. Então, a IGR é como se fosse um braço a nível do Estado, hoje ligado a Secult, para direcionar ações que venham do Estado junto a seus associados. Porque senão ficaria muito difícil você ter centralizado Secult e ele ter que atender seus vários municípios, mas suas características peculiares. Sim, é verdade, é verdade. E aí, quando a gente pensa nessa organização, gente, você disse aí para a gente que foi criado, a IGR foi criada nos anos de 2000, em 2000 mais ou menos, a gente teve aí um período de pandemia, a gente está saindo dele e tudo, mas a gente teve também... Como que vocês podem avaliar a mudança desse turismo depois da pandemia? Porque houve uma procura maior por áreas abertas, o turismo ecológico, o turismo ambiental. Você percebe isso, Marcos, ali, que isso aumentou na região? Aumentou bastante, né? A procura muito grande, né? A gente, como eu estava falando, tem uma cavalgada lá que foi muito... Qualquer festa hoje que você faz, qualquer movimento que você faz hoje, depois da pandemia, teve o carnaval também em Belisário, lá da escola. Então, tudo isso foi com a pessoa, realmente, já estavam todo mundo muito preso, né? Todo mundo fica em casa, nessa dificuldade de poder conviver. E isso incentivou muitas pessoas a saírem. Tem uma pousada também, que é lá nesse caminho, tem a pousada Chapuri. Você pode alugar a pousada, fica a pessoa lá cozinhando fogão de lenha. Um clima maravilhoso. Então, são passeias, as geleias de lá, os produtos, os queijos, o artesanato. É muito bonito. E tudo muito ainda por desenvolver. Vale a pena esse investimento, né? Que a gente espera, que vem e vem, né? Para a gente poder desenvolver isso mais, mas sempre preservando o meio ambiente. Sim. E falando em meio ambiente, a gente pensa também em medidas educativas, em conscientização da própria população ali do entorno, para que se aproprie da região. E aí, Lucas, na EGR, vocês têm ações também. Ações que vão ao encontro dessa proposta mesmo, como fórum, de debate, de discussão. Tem outra questão também, que é uma exposição de fotografia, que está quentinha e quase saindo, né? Conta um pouquinho para a gente dessas duas ações. Então, eu vou só pontuar, antes de eu entrar nessas ações que você colocou muito bem, e o doutor Marcos complementou, só para você ver a importância do período pós-pandemia. Em 2021, a própria Organização Mundial de Turismo, ela fez um apontamento que essa tendência é que vai decorar agora, que é o turista procurar por experiências, a gente pode dizer assim, autênticas, né? E lugares abertos. Então, a nossa região, ela tem todo, ela atende esses requisitos, para estar atendendo essa demanda que o turista vem trazer para nós, né? Agora, voltando ao que você me questionou, questão de ações. Esse é um ponto que, principalmente, isso é o que nós enfrentamos aqui na nossa região, tá? São três municípios hoje associados, depois eu posso pontuar para você um a um. Mas o que a gente entende? Antes do turismo ser realidade na localidade, antes de acontecer atividade turística, ele tem que ser realidade no cotidiano da população local. Sem você inserir ela nesse nicho, seja com ele ter perspectiva, que o turismo vai gerar receita para ele, vai dar qualidade de vida para ele, vai melhorar a infraestrutura da localidade dele, turismo, atividade turística não vinha. Então, propriamente, esse é um trabalho que nós vemos esses dois anos, que eu estou na gestão, a Patrícia, que é a de fendedora, a nossa presidente, a gente vai focando, que é trabalhar com os gestores, desenvolver ações para mostrar que realmente a nossa região, ela tem um potencial turístico, e Araponga, que é um município, Eugenópolis, Muriaé, Vale e os outros associados, tem condição de desenvolver o turismo. E o turismo, a comunidade tem que entender que é um vetor que ele vai desenvolver ela, seja socialmente, economicamente, e até ambientalmente. Por quê? Tratando a nossa região, que é característica turismo rural e turismo ambiental, entre outras características, mas o que predomina aqui, a gente pode dizer que é o turismo rural e ambiental, ele se utiliza do meio ambiente. Por isso, quando a gente fala que é um desenvolvimento ambiental, porque os gestores locais têm que manter políticas públicas de proteção ao meio ambiente, para ele poder se utilizar daquilo ali, para ele gerar benefícios para o município e sua comunidade. E aí, dentro desse contexto que você está dizendo, explicando para a gente, eu queria que você falasse da ação, por exemplo, do concurso de fotografia que vai ter. Desses registros que vocês fizeram, registros profissionais que vocês fizeram. Isso a gente pode dizer que vai ser um pontapé nesse trabalho de campo nosso, que insere até essa questão da conscientização. porque, como até o próprio, foi colocado aí pelo prefeito, é uma região riquíssima nossa, que envolve os municípios que estão no território da Serra do Brigadeiro e outros que estão no entorno. Sim. E a questão, o que a gente chegou nesse ponto? Ah, inventário fotográfico. Fazer um registro. Então, achou-se a necessidade de ter um inventário profissional. Por quê? Não usar o município, tem, tem condição de fazer, só que vamos procurar alguém ligado com experiência nessa área. Nós captamos, principalmente, focamos num profissional ligado à nossa região também, para favorecer ele, né? Digo no sentido assim, se o turismo tem que favorecer a comunidade local, então, todas as ações que viemos a fazer ligadas à IGR, vamos procurar profissionais da nossa região, ao incêndio de baileza. Contratamos um profissão de município, onde ele atuou, ao longo de 2022, nesses 13 municípios, fazendo esse inventário fotográfico. E o que vai culminar esse inventário? Nós vamos elaborar um fórum, um congresso, isso ainda está sendo um estudo, vamos ter até uma reunião hoje com alguns gestores, que integram essa comissão, onde nós iremos fazer essa exposição, junto às autoridades, comunidade local, e integrar oficinas, debates, palestras, para aí sim, a gente começar em campo, orientar o turismo. É, e passar por essa parte educacional também, que é muito importante, né, Lucas? Lucas, queria te agradecer pela participação aqui com a gente, muito obrigada, e um ótimo trabalho aí para vocês. Bom dia, bom dia, doutor. Bom dia, até mais. Até mais, tchau, tchau, Lucas, Obrigada. Bom, a gente quer saber, Marcos, o que a gente falou aí, que a Serra, ela tem, abrange vários municípios, né, a gente quer saber como que é a conversa, a integração entre vocês, e queremos saber de Muriaé também, você conte um pouco mais para a gente de Muriaé, o que a cidade tem de ativo também, de desenvolvimento do turismo, e de economia, pode ser? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a falar da Serra aqui, também de Muriaé. Até já. Estamos de volta com o Pneu Minas, hoje falando sobre o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, e também, nós já falamos nesse primeiro bloco, da instância de governança regional, a IGR, para falar do desenvolvimento do turismo na região. E aqui no estúdio, eu recebo o Marcos Guarino, ele é prefeito de Muriaé, o maior e mais importante município do parque. Marcos, a gente falou muito desse desenvolvimento do turismo ali na serra, a gente sabe que abre a instituição, oito municípios, é isso? Oito. Oito municípios. Tem uma integração entre vocês, porque também é importante que se pense em ações conjuntas, para atrair o turismo, desenvolvimento econômico da região. Essas ações são conjuntas, realmente, como ele já tinha citado, o Lucas, no outro bloco, dizendo que vai ter essa reunião, que vai ter esse encontro, para poder... Esse fórum, para todo mundo. esse fórum, essa exposição que ele está fazendo. Na prefeitura de Muriaé, tem a Fundarte. Fundarte é uma autarquia, que é a fundação de arte e turismo do município. Ela foi separada, como se fosse uma secretaria, mas é uma autarquia, mas ligada à prefeitura. E ela tem essa área de turismo, então, ela cuida direto dessa parte, direto com a IGR, direto com toda a parte de turismo. Inclusive, dentro do CRAES, lá, por exemplo, tem aula de dança, lá em Belisário, tem escolas de dança no município, escolas de música, todas gratuitas. Tem teatro, tem três teatros grandes na cidade, exposições de arte, a gente conseguiu levar a Danisa da Silveira para lá também, com a exposição que teve aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Belo Horizonte. Então, a gente está sempre tendo também dos artistas locais também, o pessoal da terceira idade também produz muita coisa de arte, de artesanato, não só também nessa área da Serra do Brigadeiro, também nessa área do Belisário. Mas lá também tem uma escola muito boa, está sempre tendo atividades culturais, às vezes no Gábio, às vezes na rua mesmo, entendeu? Então, há um movimento que está crescendo, como você disse, passando a pandemia. É, melhorou, né? Ela melhorou demais e essa energia que as pessoas estão buscando mais arte, buscando mais cultura. E a Fundarte cuida justamente disso, a parte de esporte também. Belisário tem um time de futebol, tem disputa, campeonato da cidade, que é um distrito. Então, tem toda uma atividade esportiva, cultural, que está sendo, voltando, depois desses dois anos que nós sofremos com isso. É importante você falar isso com a gente, Marcos, porque o Lucas relembrou no primeiro bloco, por exemplo, que quando a gente fala de desenvolvimento de turismo de uma região, tem que se envolver a comunidade, os moradores ali, quem está ali. Quando você fala dessas atividades, a gente vê o quanto é importante até para a população se apropriar daquele espaço ali, que é dela também, quem mora ali na região. E vamos falar um pouquinho de Muriáé também, você conhece muito bem a cidade. Vamos falar dos desafios, vamos começar falando dos desafios para a saúde, porque você está em casa quando fala de saúde, Muriáé tem 167 anos, é uma cidade que tem esse nome que são várias explicações de que lá moravam os índios puris e que seria uma área de mosquito, que a Muriá teria ligado a algum mosquito que estivesse na região, é porque de malária, dessas coisas todas. E a nossa região realmente é uma região muito quente, um calor, quem conhece lá conhece o calor das pessoas e o calor da cidade. E realmente é uma cidade muito boa, todo mundo vai para lá, não quer sair, quem muda para lá, às vezes, com emprego temporário, todo mundo gosta de viver lá, realmente é um povo muito hospitaleiro, é um lugar muito bom, tem uma gastronomia, tem uma riqueza de restaurante, de cozida, não só tradicionais, mas também os restaurantes oferecendo muito, tem hotéis, tem bons hotéis na cidade. Tem resgate de cozinha mineira, da culinária mineira lá também? Tem também. Tem, Marcos, mas aquela parte de Minas Gerais, nós somos, elas somos mais ligadas às vezes ao estado do Rio, porque em Minas Gerais... Porque está pertinho ali também, né? É, 30 minutos, você já está em Itapiruna, que é a divisa do estado do Rio, então é muito perto, então a influência, às vezes, maior vem do estado do Rio do que daqui de Belo Horizonte, que aqui são 5 horas de distância, e o Rio de Janeiro, com 3 horas e meia, você já está dentro da linha vermelha, então toda influência maior de lá, mas mesmo assim, tem o pão de queijo, tem a guarabada cascão, tem o fogão de lenha, são coisas que realmente... Minas é muito grande, né? Marcos, acaba sofrendo essa influência do Rio. E lá foram muito italianos, foram libaneses, portugueses, que junto com os puristas, que começaram a desenvolver a região. A cidade começou, no Itamuri, igual eu falei, teve uma época de patrocínio, foi aquela cidadezinha, hoje a cidade, hoje é bem menor, e o Muriel foi crescendo, através de um comércio pujante, tem um sedérico de dirigentes logísticos, tem uma área de confecção muito grande, muita gente vai, chegou um ônibus com pessoas para comprar. É vestuário mesmo? Vestuário mesmo, muita camisola, pijama, essa parte de desenvolvimento, absorve muita mão de obra. Então a cidade dá uma riqueza muito grande. E você falou da saúde, que eu acabei saindo do assunto, fui oito anos secretário de saúde, na administração do ex-prefeito Zé Abraes, que eu fui vice agora, e infelizmente ele faleceu, eu estou prefeito lá há nove meses, praticamente agora, e a saúde de Muriel é uma referência na região. Gente, eu fiz essa pergunta para o Max, porque ele é médico, não é isso? É médico pediatra. Eu fui secretário de saúde. Isso, tem toda essa... E ali tem 31 UBS, tem pós-saúde, tem UPA, e tem os hospitais que são referências na região, porque antes era só juiz de fora, e acabou que Muriel, hoje são dois polos de saúde, hoje tem o hospital do câncer, você tem o hospital São Paulo, você tem o pronto-a-corque, faz cirurgia cardíaca, você tem a casa de saúde, são todos hospitais de ponta na região, então 99% das doenças hoje são resolvidas no município, e vem gente, às vezes, do estado inteiro para tratar lá, então hoje é um polo da saúde muito grande, a parte educacional também vem desenvolvida, as escolas do estado de Muriel são muito boas, tem a escola de Bagador Canedo, tem o Silveira Abrum, Orlando Fari, as escolas estaduais são excelentes, o professorado, são referências também, são pessoas assim que saem, já passam direto depois para a IFET, escolas particulares nem se fala, porque tem as irmãs Marcelinas, que tem a faculdade Santa Marcelina, que tem escola das irmãs, são tradicionais, e tem também a Faminas, que tem até um polo aqui em Belo Horizonte, que também é uma universidade hoje, que traz gente da região inteira, faz um, Muriel tem 103 mil habitantes, por aí nessa faixa, mas tem uma população flutuante muito grande, devido à saúde, devido à educação, que faz com que muitas pessoas vão para lá, tem curso de medicina, odontologia, veterinário. É, guardadas devidas proporções, é como acontece com Belo Horizonte também, para o interior do estado, que acaba sendo essa referência de saúde, de educação também. É, você vê muita ambulância chegando para cá, muita ambulância também vai tratar em Belo Horizonte. Assim como acontece em Muriel também, a gente imagina. Eu acho que algumas áreas a gente ainda não tem, a parte de oftalmologia, tem médicos excelentes, mas ainda tem algumas procedimentos, que tem, que se fez aqui em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, mas desenvolveu muito, porque é um trocamento de três BRs, né, Muriel tem uma localização privilegiada, tem um distrito industrial lá, que já está ficando pequeno, porque muitas pessoas levando, às vezes, não leva às vezes a indústria, mas a parte de armazém dele, de distribuição, de cervejaria, de... Pessoa fica ali, fica fácil, às vezes a indústria é um pouco mais longe, ela consegue abastecer, que é o lugar, e dali a logística para distribuir ficar maior. Isso vai gerando emprego, vai gerando renda, o índice de emprego em Muriel é muito pequeno, entendeu? Existem os desempregos, mas normalmente a pessoa consegue ter emprego em Muriel. A quantidade, o salário, não é muito alta, a média salarial não é alta, mas... Mas tem um custo de vida como, quando a gente pensa nessa média salarial? Olha, tem um custo de vida regular, não é barato, mas é assim, tanto é que a gente criou uma Secretaria de Direitos Humanos, para tentar pegar a vulnerabilidade, o pessoal de rua, a gente tem um ambulatório de rua, tem um carro da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Ação Social e a Direitos Humanos, morador de rua, a gente tem um lugar para ficar, mas a pessoa quer ficar na rua, então a gente conversa, tenta, não há nenhuma, a perspectiva é ser bem nígida, se eu ver com a coisa assim, de respeitar a pessoa, de vontade humanizada, de vontade humanizada, tem CAP, tem o CAP, é algo que droga, tem a saúde mental, mas tem pessoas que elas vão lá, tomam banho, almoçam, e depois ela quer ir para a rua, mas aí a gente vai tentando, existe o problema de droga, que toda cidade tem também, infelizmente, mas é muito pouco, muito pouco mesmo. E isso acontece com a maioria das cidades, e tem que dar essa assistência da mesma forma, Marcos, nós fomos com vontade de conhecer a Moriaê, vamos conhecer ela em algum momento, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente, prazer te receber. Muito obrigado. Obrigada você também pela companhia, uma ótima noite, amanhã eu te espero, às 8h30 em ponto, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri